Pô, Paul George, tipo assim, cara, eu vou te falar, velho, pô, ganha primeiro a série pra fazer uma... Pô, tu faz um bagulho desse a série ainda 1x1, 2x1, tá ligado? Pô, não pega legal. Ganha primeiro, fala pra ele, Cagnin. Evita, velho, tá ligado? Ganha primeiro, faz a graça depois, velho. Tu nunca viu o LeBron fazendo umas porra dessas. Momentos de vingança na NBA. Esse moleque é bom, né, mano? Peraí, deixa eu ver se eu boto a legenda aqui, mas acho que a legenda vai ficar meio pá, né? Se vingou. Ele guardou no coração. A gente não precisa de legenda, né? Porque na próxima, JaVale McGee decide to baptize a man. 7 no chão-cólico para o Nuggets McGee. Hum! Olha o McGee, quem lembra do McGee? Só que no final, eles ambos precisam de Tao. O seu líder do seu campeão durante a temporada. Hum! Sheesh, Andrew Bogut foi pôsse, mas Anthony Davis foi ainda mais vivendo. Porque momentos depois da humilhação, ele fez isso. Tá ligado, né? Tá ligado, mano. Nossa! Caralho, moleque, tu tem que ter... Cara, tu tem que ter, assim, uma tranquilidade pra você tomar um toque e subir logo depois pra dar dunk. Tipo, tu tem que estar muito tranquilo pra fazer isso. F! Uuuuh! É, mais ou menos, né? É? F! 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 Esses rapazes estavam lá para nos encontrar. E a única maneira de arrumar o seu bife foi uma 1v1 showdown. Então você disse uma história sobre os dois de vocês em uma viação à Alemanha. Sim. Onde vocês todos jogaram um em um, supostamente, no gym. E, de acordo com você, você ganhou. Sim, sim. Nós não jogamos um em um. Primeiro, você ia para a Alemanha? Nós jogamos um em um. Nós não estávamos mantendo o score. O que estávamos fazendo... Quem estávamos mantendo o score? Então, o que estávamos fazendo... Nós estávamos trabalhando o nosso futebol no post. Nós estávamos trabalhando individualmente. E então, nós estávamos trabalhando o nosso negócio no post. Como levar o meu coração, tá? Já vi onde isso vai dar. Isso foi a terceira quarta. E o Curry estava esperando o todo o jogo para alguém tirar ele. E agora que ele conseguiu o que ele queria, o meu cara entrou em takeover mode. Talvez eles vão conseguir uma 3. Curry, 3. Tinha uma 3-game homestandos. 9 ou 10... Ah, será que tu vai ficar triste quando ele se aposentar, Jota? Nossa, o basquete vai perder tanto, né? Fico triste com uma notícia dessa, Stephen Curry, filho da puta! Vai, velho! Desculpa, galera. Talvez eu tenha exagerado. Filho da puta, eu não precisava. Não precisava, filho da puta. Eu sou um personagem. Calma, eu sou um personagem. Eu sou um personagem, galera. Ah, que triste! Perde o basquete! Perde o basquete com a aposentadoria do Stephen Curry! Fico triste! Eu tô muito triste! Eu tô muito triste! Muito triste! Perde o basquete! Olha isso! Pô, mas Stephen Curry também achou que, pô... A Disney! Uh-uh! 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 O bom Kendrick Perkins, tá? O bom Kendrick Perkins. O bom Kendrick Perkins, tá? Só que não é Perkins, não é a sair você. Felizmente, você não esperava pelo que estava por vir. Caralho, calma o Wade. Calma o Wade. Calma o Wade, calma o Wade. É só um jogo, mano. Meu Deus. Vai ter volta. O Wade é muito foda. 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 O Jamoran. Uh! Moleque, e eu vou te falar, velho. Tipo assim, vou voltar aqui. Não voltei em nenhum momento. Vou só voltar esse. Pô, mano. Esse drible do Jamoran é muito pica, tá ligado? Tipo assim, e eu vou te falar. São poucos na história do basquete que conseguem sair desse drible e conseguir bloquear, mano. É que esse moleque, ele é um alienígena, tá ligado? Se liga. Olha isso, cara. Que bloco, mano. Olha o Jamoran. Agora ele aprendeu, né? Agora ele aprendeu, né? Que não pode ir pra bandejinha. Tem que tancar. Ken Thomas, um dos maiores balrogues da história da NBA. Brincadeira. Kyrie Irving. Oh! Foi bloco isso? Caralho, o Bobby Porridge passou pelo Knicks, mano. Eu nem lembrava disso. Uh-oh. 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 Kyrie Irving. Buries it. For the lead. When there was a score to be settled, Bobby Porridge é bom, tá? Crazy. É. Shaq also has a score to be settled. S-skin do Shaquille O'Neal. Uh-oh. See, it ain't so good for Shaq to make a splash. Olha lá. S-skin faz isso aí, ó. Quebrador de tabelas. O bigodinho dele, que safado. Acho que eu não sei, né, Hakim? Tu é um safado. Bigodinho de nego doce. E ainda, quando Shaq ouviu o que estava sendo dito, ele sabia que ia ser desesperado. Isso. Eu estou vindo para pegar vocês, Beb. Cuidado. Little did they know, ele não estava se esforçando. A steal. Back to him. Jesus! Shaq! Yes! 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 Olha esse Shaq, Leonor, assim, rosto, filho. Com uma mão só, filho. Olha, olha, olha. A pessoa toda hora vai chegar. Toma! Sai daí, Almirante. Wow. The Big Diesel just humiliated these fools. However, that's not even one of our top ten moments. Because it's about to get a whole lot more personal. It's been devastating from the first half on. As broken up, Fournier tells Durant that there was a push involved. They have some words. Bitch! It's a little bit trans. Galera, ele falou ali pro Durant, ele falou praia. Vamos pegar uma praia depois, porque ele falou pro Durant. Fournier clearly had something to say. And Katie would've said more if he had his burners. Instead, he had to settle for this. Quem não sabe do inglês, né? Isso que o Durant falou, ele falou que ele tem um pinto pequeno. Você tem um pinto pequeno, Bruno. Ih, 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 esse Paul George. Oop! Beep, 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 beep! ...a 29.5 points and shoots nearly 50%. And I mean, I'll tell you what, you wanna talk about a way to make a guy look bad? He's making Kelly Oubre look really bad right now. TG was trying to emote, but Kelly Oubre wasn't having it. Almost two years have passed since then, but Oubre wouldn't be denied his revenge. He hit my man with something deadly. O bom Kelly Oubre, mano. Caralho, não lembro de ter vida essa dunk. Que isso! Standby dunk? Ele te pegou de volta, ele pegou, ele pegou. Porque, you know, the young guys, they talk a lot of crap. They do talk. And I get it. Hindsight, I was that kid as well that wanted to challenge the guys I grew up playing against. Like, I took it personal when we matched up. So when he did that, and he get to chirp in, and he dunked on me, and I was like, fuck. Like, at that point, it's personal. Like, I gotta go back. Yeah. Now, Paul George and Kelly Oubre could've just ended their beef right then and there. They both had gotten their laughs. It was a win-win. Only this season, Oubre decided to go on his villain arc. Cause this man isn't just calling refs' names, but he also reopened a long-lost beef. And the George, blocked by Oubre, wow! Maybe he thinks that Oubre's gonna give up, but he doesn't. A block from behind. Man, that would have never happened against Indiana, Paul George. But unlike PG, Michael Jordan doesn't let anyone get the last laugh. It was March 19th, 1993. And the Bulls were going against the poor Wizards. The Wizards never... E ser um dos maiores vingadores da história. Pam, pa-ram, 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 pa-ram. Não tem como, Michael Jordan era viciado de se vingar. A gente tá vendo, né, a série dele, pra quem tá acompanhando o The Last Dance comigo. Quem não tá acompanhando, escomba são o Telegram. Ontem teve o The Last Dance. E aí? E aí? E aí? E aí? ele é viciado ele se engana esse cara tinha o melhor jogo de batalha da sua carreira só para ficar absolutamente humilhado em frente de milhares mas eu vou te dizer o que é pior atingir os pôs depois de lutar com seus olhos isso ai cara tem que ter muito culão para fazer pô Paul George tipo assim cara eu vou te falar velho pô ganha a primeira série para fazer uma tá ligado pô tu faz um bagulho desse a série ainda 1 a 1 2 a 1 tá ligado pô não pega legal tá ligado ganha primeiro fala para ele Cagnin evita velho tá ligado ganha primeiro faz a graça depois tu nunca viu o Lebron fazendo umas porra dessas tá ligado não é maneiro ah Jota tem que zoar mas pô zoa quando tiver ganho na série tá ligado e essa é a definição de Tuff mas os Sacramento Kings devem ter perdido a memória porque em 2018 os Kings literalmente tiveram a oportunidade perfeita de Luka depois que o Sun escolheu Deandre Ayton em primeiro lugar muitos assumem que Luka seria o próximo os Kings tinham apenas contratado Igor Kokoschkov como seu novo head coach e isso aconteceu que Igor tinha... cara isso é inacreditável cara maldito homem que acredita no homem cara não sei se vocês pegaram a visão do que o cara tá narrando aqui cara tipo assim e vou voltar e vou voltar preste atenção p... p... é texto mais frente do inglês bota atenção no serviço aqui se liga os Kings devem ter perdido a memória porque em 2018 os Kings literalmente tiveram a oportunidade perfeita de treinar Luka depois que o Sun escolheu Deandre Ayton em primeiro lugar muitos assumem que Luka seria o próximo os Kings tinham apenas contratado Igor Kokoschkov como seu novo head coach e aconteceu que Igor tinha levado a Slovenia para a campeonata em Eurobasket cara os caras contrataram um treinador da Slovenia que tinha ganhado a Euro tinham a pique 2 o Sun já tinham feito a merda de pegar o Deandre Ayton na pique 1 tava tudo tava tudo no esquema tava tudo no esquema tá ligado? do NBA draft o Sacramento Kings select Marvin Bagley the third chuuuuuuu chuuuuuuu vergonha 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 tibi sem vergonha maldito homem maldito homem que acredita no homem cara o Adoncima quase riu cara o Adoncima quase riu papo reto Sacramento Kings select Marvin Bagley ele quase riu ele quase riu ele quase riu ele quase riu isso é certo o Kings acabou passando o Luka Doncic por Marvin Bagley o bros tem alguma coisa para explicar o que foi a decisão de não draftar o Luka Doncic e ir com o Bagley nesse lugar de número 2 o cara gosta de você no lugar de número 2 o cara gosta de você o cara gosta de você você sabe e um grande talento então foi uma escolha fácil é foda foi uma escolha fácil é foda isso não era bem e o Luka tinha que deixar os Kings saber também essa temporada as duas equipes lutavam para a sede quando o Luka tinha a chance de cimentar o vinho e foi quando ele tinha uma mensagem para Vlade Diva tem que fazer e ele faz e ele faz o vinho alive caralho que par Tchau, Kemp. Aquela? Tomahawk Jam! Caralho, aí, papo reto. Essa é uma das maiores dunks da história da NBA, velho. Pô, e eu vou te falar, essa apontada no final é que, pô, papo reto. É muito pica. É muito pica. Tipo assim, tudo o que envolve, tá ligado? É o que eu falo pra vocês, mano. Não é dunk, não é força, é tudo o que envolve, mano. Nossa. Quem não viu ontem, a história desse jogo foi contada no The Last Dance de ontem. quando o gol, quando o coach Chuck Daly teve os seus inimigos contra os outros. Agora, no tempo, não era uma coisa. Era Magic's NBA, e todos outros estavam vivendo em isso. Mas isso não foi o suficiente. Magic quer dizer que era o seu. Ele contou essa história do The Last Dance, né? Ele falou do The Last Dance isso antes, no episódio de ontem. Vai lá ver depois. Ele falou, cara, se você não for aquele Air Jordan lá, tá fudido, vai perder. Ele não devia ter falado aqui. Não devia ter falado aqui. Você sabe quando aquela língua saiu. Boy! Isso é o Dream Team, tá, galera? Só os melhores contra os melhores. O maluco incorporou, mano. O Magic realmente parece um dos maiores resenhos da história. E o maior jogador nunca gravou. Esse é o maior jogador que eu vejo. Ele veio do lado direito, derrubou. David Robinson derrubou. E ele disse, ok, eu vou só sentar aqui no ar. Porque eu sei que o David Robinson vai derrubar. Então, o David Robinson foi para a terra. Ele 360, a mão de cabeça. Caralho! Dunkou em cima do Robinson. O David Robinson foi para a terra. O David Robinson falou. E ele disse, ele disse, e Kobe não queria nada mais que um do-over. Mas, instead de esquecer, o opposite aconteceu. Bird, Kobe, e outros jogadores estavam em casa toda noite, quando, de repente, Kobe encontrou uma jornada na sala. Isso foi quando as coisas estão extremamente tense. Nós estamos jogando, jogando um wine, jogando, você sabe? E ele, como, um, 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 barulho. A gente escreveu o freue desculpa. E era um questionário que o Paul Pierce estava a celebrar. Ele, literalmente, ele não disse nada por chamado, ele não disse nada, mas nós o víamos pegar o extrato, ele concordava o dia da congress falava, isso daqui focam sem montar, porque em 2009 os Lakers foi de a 5 volta para 무엇indeir. Pô, mas esse Magic aí não dava pra trocar, não. Tadinho desse Magic. Então, não era pra ter passado naquela final de conferência. Derrick Fisher underrated? Total underrated. Derrick Fisher é bom. Pouco se fala. A falta que fez um pivô nessa série é só que tá mais. Só que tá mais. Cara, o Beverley é maluco, cara. Pô, o Gasol jogou livre? Cara, nem consigo nem... Gosto nem de me lembrar. Dessas finais. Cara, um too small no Lebron é lendário. Simplesmente lendário. Levou pro coração, galera! Levou pro coração, galera! e meu hood e me hit com o too little e não acha que eu vou ir para o seu neck ele vai ficar raf de agora, eu vou pegar os asses 94 feet Patrick Beverly just put my man on blast for the entire world to see, but with only one moment remaining we gotta talk about my man LeBron See, in 2011, expectations were sky high after LeBron told the entire world he was going to Miami But we also know you three kings came down here to win championships, not one championships, not two not three not four, not five not six not seven not four But once the Heat made the playoffs the world got to see a completely different side of LeBron, heading into game four of the NBA finals, the Miami Heat had the Mavericks right where they wanted him meaning a win in game four would pretty much put the series to bed, but instead of putting the Mavericks to bed, LeBron decided to wet the bed yeah rips through top shot and they've also forced three turnovers that's a no lembra no lembra, no lembra no lembra no lembra ele scored 8 points no 3-4-11 shooting e uma vez que aconteceu Lebron perdeu todo o seu confidante até mesmo que o D-Wade pissed e você vai ver a clip que eu estou cursando Lebron eu estou falando de ele eu estou falando de ele mas isso provavelmente não é como eu deveria ter ou talvez eu deveria ter feito algo mais Lebron went de 25 em regular season para 17 pontos em NBA Finals e a pior parte disso é que costa eles a championship para a primeira vez em franchise history os Mavericks têm ganhado a championship NBA Congratulations o personagem está maneiro é só carro o relógio está bom 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 Cara, esse pause é absurdo. Cara, eu vou te falar. Vou fazer uma pergunta pra vocês que estão aqui esperando. O nosso college vai ter daqui a pouco. Quando que vai ser o nosso LeBron Day, velho? Aproveitar que tá nesse pause aqui, desse gostoso. Quando vai ser o nosso LeBron Day? Ah, Jota, o que é o LeBron Day? A gente vai assistir o documentário do LeBron dele no college. A gente vai assistir o jogo do Natal do Cavs vs Golden State. A gente vai assistir o documentário do Cavs de 2016. A gente vai assistir tudo, tudo do LeBron. Quando vai ser o LeBron Day? Vamos tirar o dia pra gente fazer o nosso LeBron James. LeBron James. Nosso LeBron Day. O dia da final olímpica. Eu só preciso separar ainda todos os arquivos que a gente vai assistir do LeBron James. Tudo, tudo do LeBron de mim a gente vai assistir. Tudo. Vai ter só LeBron, só LeBron. Depois a gente vai trazer também Michael Jordan Day. Rajon Rondo Day. Na naquela temporada, LeBron trabalhou mais difícil do que ele já tinha antes. This dude was putting blood, sweat and tears into every workout. And it was all because this man wanted to prove that the doubt was wrong. And so everyone who was in the show was showing up, LeBron got that opportunity. And this time, well, roll the tapes. Pô, mas aí também, né? Pegou o sub-20 do Thunder. Se não ganhar também do Thunder, vai ganhar de quem? Não tivemos sorteio ainda não. Pô, cara. Cara, se você parar pra pensar que esse Oklahoma, ele... Pô, James Harden, Westbrook, Ibaka, Kevin Durant, zero anel. Zero título. Yep, this dude was on a mission. And it became evidently clear he wasn't gonna stop until this happened. Timaço. Três MVP, três Raul da Fama, zero anel. Bizarro. Muito duro isso. Cara, esse vídeo acabar sem a história do 3... Gliu... Gliu a 3 a 1 lead. Sacanagem. Cara, bom vídeo. Bom vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.